Fala aí galerinha do YouTube, pessoal aí que acompanha nossos vídeos, bom dia, boa tarde Gente, o vídeo de hoje aí, é, vou tá aí trocando aí um retrovisor aí do Corsa Classic, né? Essa aqui é minha irmã, ela quebrou o retrovisor dela, bom dia, boa tarde, né? Ela quebrou o retrovisor dela, que ela é muito na vaia E daí vou trocar, deixa eu estar mostrando aqui pra vocês aqui Ó, essa aqui ó, é aquela que tava do ventozinho, agora ficou boa Você que não é inscrito, se inscreve Vai deixando o like pra gente aí, que é muito importante aí pra gente no nosso canal aí Muito obrigado aí, vamos pro vídeo Troca você mesmo aí, no seu retrovisor aí Olha aí, ó, só sacar isso aqui, ó, puxar E pegar a chavinha, a L8 Tava vendo os vídeos aí, o pessoal não mostra aí que chave que é É a L8 aí, e aqui, e soltar aqui Tá vendo aí, ó, segura lá, né, pra nós O retrovisor, senão já vai cair no chão Aqui tem outro parafusinho no canto aqui, ó Vou tá arrancando aqui, já volto aí Esse aqui é só puxar aqui, ó Vamos lá Olha aqui ó, esse parafuso aqui não saiu Olha aqui ó, ele quebrou, agora eu vou ter que colocar uma chave assim, ó Segura aqui, e roda lá Segura assim, ó Coloca uma chave assim, ó Aí você roda lá Chave lá, igual eu mostrei Aí você só chega aqui, ó Aí você consegue rodar Aí você consegue tirar Entendeu aí, ó Olha aí Olha aí Fiz assim, ó, calceio ali Olha aí gente, ó Tá vendo, ó Tive que trocar os parafusos aqui Que não deu certo esse parafuso aqui, ó Era grosso Pra o suporte aí do novo que veio Tá vendo, esse suportinho ali Era fino Aí esse parafuso aqui, ó Quando eu fui colocar Quando eu fui colocar aqui, rachou assim, ó Eu tive que colocar uns parafusos mais finos lá Na peça nova Fica a dica aí Quando você for trocar Primeiro você faz o teste nos parafusos aí Vê se vai dar certo Se não der certo, você vai até uma loja aí Comprar os parafusos aí Funcionando, beleza aí Agora vamos finalizar o vídeo aí Finalizar aí É isso aí gente O vídeo aí finalizado Muito obrigado a todos E deixa um like pra gente aí Até o próximo vídeo E deixa um like